Agora lembra dos vereadores que eu mencionei agora? Que votaram aquele aumento dos próprios salários na praia? Pois então, foi em janeiro desse ano e a atitude pegou muito mal. E o Ministério Público, na época, abriu uma investigação. Os promotores querem que os vereadores paguem uma multa de 100 mil reais. Na ação judicial, o Ministério Público pede 100 mil reais de indenização. O valor deve ser cobrado dos vereadores Antônio Brandão de Oliveira e Bruno Barbosa da Silva de Jataizinho. 50 mil reais de cada um. Em janeiro, os parlamentares participaram de uma sessão extraordinária direto da praia. Eles aparecem na areia em Balneário Camboriú, Santa Catarina, segurando copos térmicos e embaixo de um guarda-sol. Na pauta, o aumento dos próprios salários, que foi aprovado. Com o aval, o vencimento passou de 5.164 para 5.470 reais. Vereador Bruno é favorável. Vereador Brandão, favorável. Durante a sessão, os vereadores aparecem rindo, bocejando e forçando para que a reunião terminasse logo. Vai demorar para acabar. A conduta da dupla chamou a atenção e, na época, não caiu nada bem entre a população. Puxa, nós passando necessidade, eles não bem, bom. Ai, 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 ai. Aí é fogo, hein? E cadê os vereadores? Estão na praia. A senhora aqui. Poucos dias depois que o caso veio à tona, um áudio encaminhado por Antônio Brandão em um aplicativo de mensagens vazou nas redes sociais. Na gravação, o parlamentar dispara xingamentos contra quem o criticou. Eu estou de boa, não fiz nada de errado, nada de ilícito, nada de moral. Quero que se f***. Quero que se f***. E quer que eu fale um negócio de mim? Eu quero que o povo vai tomar no c***, hein? Que quando eu levanto cedo na porta da minha casa, tem 10, 12 pedindo as coisas lá, quem ajuda sou eu. Assistente social não ajuda, o CRAS não ajuda, a Feitura não ajuda. Quem dá remédio sou eu, quem dá... Eu quero que se f***, quero que se f***. E a partir de segunda-feira não ajuda mais ninguém também. Vai todo mundo... Ele e o colega também foram convocados para prestar depoimento no Ministério Público. Vereador, você não fala para quem está vivinho? Os vereadores garantiram que não fizeram nada de errado e que não ingeriram bebida alcoólica durante os trabalhos. Olha, no copo, isso foi respondido ali pelos dois, perante a promotoria, que havia suco. O advogado de defesa defendeu que a participação da sessão direto da praia não seria ilegal. Uma resolução de 2020, criada pelo Legislativo durante a pandemia de coronavírus, permitiria isso. O promotor até questionou se havia sido encaminhado um link para os vereadores. E isso foi respondido de forma afirmativa. A direção da Câmara, assim que encaminhou a convocação e a pauta da sessão, também encaminhou um link para possibilitar a participação de todos os vereadores de forma remota. Então, a própria direção da casa, já de forma antecipada, amparado na resolução, já encaminhou, juntamente com a pauta, o link para que os vereadores participassem de forma remota. Mas, para o Ministério Público, a resolução é uma medida excepcional e não pode ser utilizada para justificar a votação direto da praia. Na decisão, o promotor ainda afirmou que os parlamentares utilizaram a resolução em prol dos próprios interesses. A promotoria ainda juntou no processo reportagens do caso e comentários que demonstram a revolta da população com a atitude dos políticos. No documento, o MP ainda afirma que não há a menor dúvida que o episódio maculou a reputação de Jataizinho perante a sociedade brasileira e que a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização seria para compensar os danos morais coletivos causados.